Vamos lá, sobre o que é o vídeo de hoje? Sete dicas, né? Então, vamos começar. É... Não, com a minha dancinha é só estilo Horácio. É, mas eu já tô... Ou então, aquela assim que agora tá na moda. Não pode repetir muitas vezes. É... Olá. Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo, eu quero te apresentar sete dicas que eu uso convivendo com a minha astenia pra me tornar uma pessoa que realiza mais coisas e que consegue fazer aquilo que eu tô tendo como objetivo, né? Essas dicas, elas servem pra você que tem minha astenia se você quiser utilizar, claro, e adaptar aí na sua vida. Pra você que lida com pessoas que tem minha astenia pra você entender um pouco a situação que a gente vive quando a gente tem minha astenia e as dificuldades que a gente enfrenta e também se você é algum profissional que vai atender alguém que tem minha astenia, né? Pra você entender os limites aí com que a gente lida e as dicas que você pode dar ao gato... na frente da câmera. E as dicas que você pode dar também e ajudar a pessoa a superar a dificuldade dela de realizar coisas, de alcançar alguns objetivos na vida dela. É claro que eu vou falar aqui das dicas e vou falar da situação que a gente vive mas que a gente precisa deixar bem claro que a gente tem dois quadros muito diferentes, tá? O primeiro quadro é daquela pessoa que está com sintomas da minha astenia muito ativos e isso tá deixando ela acamada ela entubrada ela com sonda alimentar que ela tá muito limitada. Nesse caso, a dica é uma só descansa e se cuida. Você precisa superar isso você precisa sair dessa situação e pra isso você precisa conseguir se manter tranquilo calmo, paciente eu sei que é difícil quando a gente está hospitalizado mas a gente precisa acreditar e não desistir e sair dessa situação e aí nesse caso essas sete dicas não vão servir pra você tá? A minha dica pra você é calma paciência que melhora a gente precisa persistir, acreditar, insistir não desistir jamais e que melhora essas dicas elas são muito práticas pras pessoas que estão num estágio da doença num momento lidando com a minha astenia que estão, não é totalmente estáveis né, necessariamente mas que tem altos e baixos que tá naquela fase da flutuação porque essa é uma característica da minha astenia ela flutua muito os sintomas então às vezes flutua é de um dia pro outro um dia você tá bem tá fazendo as coisas tá realizando aí no outro dia você já não consegue às vezes flutua no mesmo dia você de manhã tá bem tá fazendo tá conseguindo planejar tá conseguindo ah, eu vou fazer isso vou fazer aquilo ou no trabalho ou em casa mesmo ah, eu vou caminhar com o cachorro vou fazer uma comida vou tomar meu banho você tá conseguindo e aí de repente à tarde você não tá servindo pra nada você precisa deitar e descansar e dormir mesmo é, pra essas pessoas é que são direcionadas essas dicas tá a gente tá vivendo um momento histórico né, na sociedade com uma mentalidade muito é, do da produção né de você ser produtivo então a gente tem livros a gente tem palestras a gente tem estudos tem curso como organizar melhor o tempo é, como ser mais produtivo como ter alta performance como performar né é, isso chega pra gente o tempo todo é, há dicas de como você ter alta performance de como você ser é, eficaz e tal e, como você produzir mais em menos tempo fazer mais com menos é, as competências o que que é uma pessoa competente como você ser competente como você ser um grande profissional como você, é, ter equilíbrio na família e no trabalho e na casa e aí cursos pra quem trabalha em casa ah, como ser como ter a organização do lar como limpar como organizar como cozinhar enfim é, da melhor forma da forma mais eficaz da forma mais é, produtiva possível né é, como você ler mais como você estudar mais e melhor em menor tempo é, a gente é bombardeado por isso o tempo todo o tempo todo mas todas essas coisas que são escritas que são faladas que são é, anunciadas né elas não levam em conta na grande maioria eu nunca vi é uma pessoa que tem uma razão pra não fazer né é, eu tenho falado sobre isso existem pessoas que não fazem as coisas porque elas estão dando uma desculpa elas não estão priorizando aquilo, né é, que elas deveriam fazer aquilo não tá e aí ela procrastina ela, enfim vai lutar aí com uma série de dificuldades uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde uma pessoa que tem um problema de saúde ela precisa estar atenta pra quando isso é procrastinação pra quando isso é desculpa e aí ela tem a desculpa da doença mas pra quando a doença é uma razão pra você não fazer porque às vezes é razão mesmo né é, às vezes e muitas vezes durante a semana eu penso que eu quero produzir determinadas coisas escrever ler gravar é dar aulas enfim são as atividades que eu faço ai eu tô pensando eu vou lá no aniversário da minha amiga ou eu vou coisas fora né disso desse âmbito assim ah não eu vou andar com a minha cachorra ah não eu tenho três é eu vou andar com a cachorra não eu vou arrumar meus livros eu vou arrumar o espaço da gravação é eu faço planos eu quero fazer e se eu tivesse bem eu sei que eu poderia fazer mas que eu poderia fazer se eu conseguisse vencer a questão da procrastinação da organização do tempo né e aí realmente estaria na minha mão fazer essa organização e ver o que eu ia priorizar mas o que acontece com a minha astenia e no meu caso com a minha astenia é que muitas vezes eu planejo eu penso o que eu quero fazer mas eu não consigo e forçar seria tentar contra a minha vida o meu bem estar então eu tenho uma razão para não fazer eu tive uma sobrinha que mora numa outra cidade né e ela esteve aqui depois do final do ano e tal no Rio onde eu moro e eu queria muito vê-la então ela chegou no dia que ela chegou eu fui até ela eu planejei ir e eu fui na semana seguinte ou na mesma semana se eu não me engano teve almoço todo mundo junto a gente queria ver cats eu fui ver cats eu adorei porque eu adoro gatos achei lindo chorei todos e a gente quis ver cats e eu queria ver cats junto com ela então a gente se programou para ir e eu fui só que ia ter uma pizza de despedida porque ela ia embora e você acha que eu não queria ir que eu não estava com vontade de ir nossa mas era impossível impossível não tinha condições ainda que eu quisesse ir não é uma questão de prioridade porque eu não fiquei fazendo outra coisa eu fiquei descansando eu não aguentava e é isso nesse período ela veio aqui em casa enfim até para a gente poder estar junto mas a gente tem que saber que a gente tem uma limitação e qual é o problema de ter essa limitação é que a gente pode cair em um outro extremo que é o extremo do eu não posso fazer nada eu não consigo fazer nada eu estou falando isso porque já teve um período que eu passei por isso a gente quando recebe o diagnóstico a gente tem algumas fases que a gente passa e uma delas em alguns momentos é uma fase de pelo menos eu passei de cara eu não consigo fazer mais nada eu não vou me comprometer com mais nada é muito desagradável muito chato isso porque eu marco desmarco eu falo que eu vou tentar e eu não consigo eu falo que eu vou e eu não consigo então eu prefiro falar que eu não vou mal lugar nenhum é deixa pra lá né ir no dentista é um desgaste enorme né então assim então nesse dia essa semana eu só vou no dentista eu só vou na terapia e aí eu comecei a ficar uma coisa assim não vou fazer mais nada não dá não aguento não é possível porque se eu faço eu me desgasto se eu não faço eu me desgasto ai não tem como e eu sei que tem muita gente que está lidando com a minha astenia e passa por isso né passa por essa sensação de que a vida acabou mas a gente não pode se permitir enterrar vivo a gente não pode se permitir enterrar vivo e a gente não pode ter como padrão e parâmetro parâmetro é aquilo que a gente usa pra medir alguma coisa qual é o parâmetro ter como parâmetro o que a sociedade coloca pra gente porque a sociedade está colocando num nível e num parâmetro pá lá em cima né e que é cruel é cruel com quem não tem nada é cruel com quem está com a saúde em dia e é mais cruel ainda com a gente que tem uma questão de saúde que a gente tem que lidar né aí é claro que muitas pessoas vão dizer o seguinte eu estou falando porque eu já ouvi isso ah mas eu não vou colocar o meu parâmetro a partir de você não não é você colocar o seu parâmetro a partir de mim eu é que tenho que entender que o meu parâmetro hoje é diferente e aí aqui a gente tem que tomar cuidado com dois níveis de comparação né um é eu não tenho que me comparar com o outro e eu não tenho que me comparar com o parâmetro que a sociedade está colocando não e nem tenho que me comparar com o parâmetro que eu tinha antes porque esse é um perigo pra quem apresentou a minha astenia a partir de uma determinada idade né normalmente são mulheres a partir de 40 anos é um grupo muito maior a minha astenia ela é muito é democrática assim ela atinge todo mundo né ela pode atingir crianças ela pode atingir adolescentes ela pode atingir jovens ela atingir homens mulheres pobres ricos pessoas que têm muita instrução formal pessoas que não têm ela vai atingindo todo mundo mas o maior grupo atingido são as mulheres a partir de 40 anos de meia idade né 30 e poucos 40 começam a apresentar os sintomas os homens começam a apresentar esses sintomas mais tarde normalmente são os maiores grupos mas isso não significa que não tenham pessoas de idade diferente de qualquer forma a gente quando apresenta a doença numa idade que você já teve uma vida atrás uma história atrás a angústia é cara eu fazia muito mais nossa eu conseguia fazer e agora eu não consigo fazer e se você já tinha uma baixa autoestima porque você achava o que você fazia não era suficiente e agora você ainda nem consegue fazer o que você fazia danou-se né se você muito jovem para para pensar isso e ver o parâmetro que a sociedade está colocando você vai ficar louco porque você vai olhar e vai falar cara eu não consigo fazer esse negócio nem a pau né que alta performance que performar que coisa é essa por quê? porque você vai olhar e vai dizer assim nossa que perspectiva eu tenho né porque eu ainda nem comecei e aí eu já estou com essa limitação como é que eu vou performar dessa forma né a gente tem que ajustar os nossos parâmetros a gente tem que equilibrar isso e é normal que a gente se sinta assim é normal que você sinta que a coisa está complicada é normal você sentir tristeza é normal você se sentir assim cara eu não vou dar para mais nada nada eu estou falando que é normal porque eu já senti isso né e às vezes bate assim uma coisa na questão profissional por exemplo ah porque eu estava fazendo um caminho profissional e tal e agora eu estou limitada como é que eu vou fazer como é que eu vou me organizar para isso nossa é para dar aula para escrever um curso para acompanhar turmas e aí você começa a se sentir fracassada e começa a se sentir mal só que a questão emocional tem uma força enorme em como a gente está se sentindo né a gente tem que lembrar a mente influencia o corpo o corpo influencia a mente é uma coisa só está trabalhando em conjunto então sentir essas coisas é normal normal mas não fica aí não se permita ficar aí né se você lida com alguém com miastenia que está nesse estado procura ajudar essa pessoa a sair dessa situação a olhar a coisa com outros olhos né se você atende pessoas que têm miastenia procura mostrar para elas as possibilidades que ela tem porque nós temos possibilidades nós temos capacidade nós temos condições de fazer algumas coisas é tudo que a sociedade espera é tudo que o outro espera é tudo que você mesmo espera de você talvez não mas baixe a sua expectativa baixe a expectativa e não é uma expectativa ruim é uma expectativa de viver você vai viver dentro da sua limitação hoje você vai viver e você vai realizar coisas e qual é a forma que existe para você viver e para você realizar coisas sim e ser produtivo dentro da área que você atua né pelo menos foi a forma que eu encontrei é você entender entender a sua limitação entender como funciona entender os seus limites testar perceber estar atento tá sabe ligado olha aqui tá indo aqui não tá indo aqui me abala aqui não me abala a pessoa trata assim eu já fico mal então por que eu tô dando esse poder pra pessoa entenda o que você tá vivendo entenda o que o seu corpo tá falando pra você entenda o que a minha astenia faz com você e o que é a minha astenia né consiga compreender isso e procure entender e conhecer as ferramentas tais que as pessoas falam de produtividade adaptando sabe a pessoa fala um negócio pra você você ouve e fala assim ah isso é legal isso é legal mas assim no meu caso percebe no meu caso e não é da desculpa no meu caso eu preciso adaptar isso então por exemplo a frase do é melhor feito que perfeito ótimo melhor feito que perfeito perfeito não existe ah mas eu não vou fazer ruim eu não vou fazer mal eu não vou fazer pela metade eu não vou fazer não você vai fazer você vai fazer o seu melhor o seu melhor pode não ser aquilo que você imagina que era o melhor de antes ou o melhor do outro ou o melhor mas é o seu e se alegre com isso né então aqui assim organizando nas sete dicas vamos lá primeira dica primeira dica pare de se comparar pare de se comparar ao outro pare de se comparar aos parâmetros que a sociedade coloca pra você para com isso eu sei é um exercício difícil mas a gente precisa fazer isso tá isso é fulano não sou eu para de se comparar com as metas os parâmetros as medidas que as outras pessoas dão pra você que as outras pessoas esperam de você e que você espera das pessoas a gente tem que olhar pra gente para de comparar com quem você era antes para de comparar com quem você fazia antes você envelheceu você mudou você tá lidando com a miastenia ainda então não se compare não se compare se o melhor que você tem pra fazer é ficar de repouso agora então faça da melhor maneira o melhor repouso não fica de repouso e a cabeça a mil você se detonando permita-se pense que você está dando o seu melhor neste repouso você está dando o seu melhor nessa parada ah eu estava inchada super muito mais inchada do que eu ainda estou está melhorando com o corticoide e eu tinha que ficar parada com as pernas pra cima porque meus pés estavam pilão e beber muita água aí eu ficava sentada reclamando é que poxa eu tenho que ficar sentada aqui porque eu não posso fazer nada porque a perna está pra cima porque é um tédio porque eu não aguento porque eu não vou seguir pra mais nada e não sei o que e aí eu dei um basta nisso a gente fazer isso 5 minutos 10 minutos ok normal a gente é humano né agora para e eu falei Flávia para você tem que beber muita água seja a pessoa que bebe mais água e que bebe água bem e que se hidrata se você tem que ficar com as pernas pra cima pra esse pé desinchar então você vai dar o seu melhor pra ficar com essas pernas pra cima e você vai ficar aqui e aí usa a sua cabeça pra outra coisa não pra se torturar né para de se comparar com o outro e de se comparar consigo mesmo ah eu não consigo ler tanto quanto eu li além da vista tá ruim me cansa muito porque cansa a vista ler então tá mas o que que eu consigo ler eu vou ler ah então não consigo mais ler agora então eu vou meditar vou aprender a meditar vou ficar aqui com a perna pra cima ah meditação é bom acalma sabe melhora só vai fazer bem mal não vai fazer ah eu vou aprender a meditar ah então eu vou orar eu oro eu converso com Deus então eu vou usar meu tempo aqui pra orar pra falar com ele procure coisas que você ah maratonar Netflix vai maratonar Netflix você tá podendo e você tá fazendo da melhor forma porque você não está deixando de fazer as outras coisas pra maratonar Netflix você está maratonando Netflix porque você precisa ficar com as perninhas pra cima é a sua hora então assim se você faz trabalhos manuais se você escrevia se você dançava se você cozinhava se você limpava a casa se você fazia mil coisas ah não vai fazer mil coisas agora não tá dando pra fazer mil coisas tá faz uma mas não compara o seu desempenho é o seu desempenho hoje tenha essa capacidade de parar de se comparar não compare tá reclamando tá nhenhé nhenhé tudo bem todo mundo tem direito isso é normal mas não fica muito tempo nesse estado não não se permita ficar muito tempo aí nesse lugar sai daí pensa tá então o que eu posso fazer como é que eu posso fazer não eu não tô aguentando mas o estar deitado o estar parado porque você tem que descansar sua musculatura não pode ser um estar deitado porque você tá deprimido porque você tá mal porque você não aguenta mais essa doença sabe é reage não é fácil não é fácil eu sei que não é fácil eu tô falando e me dói o coração porque eu sei que não é fácil mas a gente tem que reagir a gente tem que reagir e a gente tem que reagir porque ninguém vai fazer isso pela gente ninguém vai não tem como a segunda dica é que você precisa ter clareza do que você quer você precisa ter claro qual é o objetivo que você quer alcançar isso é importante pra qualquer pessoa em qualquer coisa qual é o que você quer fazer o que você quer ser capaz de fazer se você nunca fez esse tipo de exercício faça pare aproveita que você tá paradinho e para e pensa tá o que eu gostaria de fazer eu tenho a minha astrenia mas o que eu gostaria de voltar a fazer o que eu gostaria de fazer tenha clareza disso tenha tenha a noção clara eu quero voltar a cozinhar ou eu quero voltar a trabalhar ou eu quero voltar a ler essa quantidade ou eu quero escrever ou enfim eu quero voltar a dirigir tenha clareza do que você quer a terceira dica é você tendo clareza do que você quer determina os passos que você precisa dar ou que você pensa que precisa dar pra realizar aquilo então bom eu hoje não tenho condições então tá ruim o braço tá ruim a perna tudo bem ok mas se eu tivesse condições o que seria o primeiro passo o que eu poderia testar o que eu poderia fazer ah eu gostaria de andar com a minha cachorra tá então quando eu tiver melhor como é que eu vou reagir se eu andar 5 minutos determina os passos se eu andar 5 minutos como é que é o processo pra eu colocar a coleira nela eu preciso ter alguém junto como é que eu vou ficar quando eu tô melhor se eu fizer isso ah não eu quero na verdade voltar a fazer alguma coisa em casa o que quais são os passos o que que você quer fazer e quais são os passos que você precisa dar pra fazer se você nunca fez isso começa a fazer sabe é outro dia eu tava conversando com uma pessoa e eu falei isso pra ela e ela disse assim ah Flávia mas eu nunca fui ligada nessas coisas eu nunca tive essas coisas que você faz aí que é coisa de empresa não isso é coisa da vida começa a fazer sabe é começa a gastar tempo com isso então eu levantei vamos lá é qual é a minha rotina o que que eu preciso começar a fazer será que se eu começar a meditar isso vai ajudar será que se eu for ler isso isso vai me ajudar tá eu queria fazer umas receitas diferentes então se eu vou começar a pegar a receita não tá dando mas não dá pra começar a cozinhar e fazer um banquete mas dá pra fazer um arroz então fazer o arroz é quais são os passos o que que você precisa fazer quais são as etapas que você precisa vencer pra alcançar o objetivo e se o seu objetivo é em relação a trabalhar eu quero voltar a trabalhar eu quero produzir eu quero ganhar dinheiro eu quero melhorar na minha astenia tá então quais são os passos quais são as etapas que você imagina eu vou dar um exemplo com relação a minha astenia eu decidi que 2020 vai ser um ano diferente pra mim na minha astenia então quais foram os passos que eu dei eu preciso pesquisar eu preciso pesquisar alternativas diferentes dessa alternativa que a minha médica me entrega ela tem um tratamento tradicional da minha astenia não tá errado e eu sigo mas quais são as alternativas que eu tenho vou pesquisar vou conhecer quais são as outras coisas que eu posso fazer de suporte que vão me ajudar a estar com uma mente melhor pra estar com o corpo melhor pra estar com uma alimentação melhor pra estar é dormindo melhor ah então olha se eu dormir melhor eu tô dando um exemplo que é real tá ah então se eu dormir melhor pode ser que eu tenha alguma melhora na minha astenia é pode ser é solução mágica vai ser uma coisa só não eu não espero encontrar o botão mágico pra apertar e pua minha astenia sumiu é um conjunto de coisas então como eu cheguei a conclusão que é um conjunto de coisas eu mapeei os meus passos tá então eu tenho que começar a dormir melhor o que eu vou fazer pra dormir melhor eu durmo mal como é que eu faço pra dormir melhor eu vou começar a ver coisas sobre isso e vou começar a testar ah tá colocar a venda no olho pra barrar claridade ter o horário pra dormir não comer determinadas coisas antes daquele horário né que estimulam é tirar os animais do quarto gato no meu caso porque eles se movimentam de noite principalmente gato e isso atrapalha o sono é uma dor pra mim porque eu adoro dormir com os meus gatos mas enfim eu tenho que dormir melhor é isso que vai resolver tudo não mas isso vai ajudar então pensa os passos que você tem que dar e aí vem a quarta dica primeira dica para de se comparar segunda dica estabelece o que você quer ah é ficar bem da minha estenia então o que eu tenho que fazer ah é voltar a fazer dirigir então o que eu tenho que fazer pra voltar a dirigir é melhorar a minha estenia é sair do carro com o carro mais cedo é melhorar a minha visão o que eu tenho que fazer é ter um carro com direção hidráulica é ter um carro com ar condicionado porque esse calor tá impossível pelo menos aqui no Rio de Janeiro é com câmbio automático o que eu tenho que fazer qual é o objetivo sabendo o objetivo você vai dividir em passos tá quais são as etapas isso eu tenho que fazer isso fazer aquilo estressa isso é isso mais isso mais isso mais isso aí no quarto no quarto passo decide qual é a sua vitória de hoje qual é a vitória que você tem hoje pra alcançar esse objetivo pensa aí o que você pode fazer hoje pra alcançar esse objetivo cara acordei mal não tá dando então hoje o que eu posso fazer pra alcançar esse objetivo é descansar pra me manter bem e viva pra alcançar o meu objetivo é isso que eu tenho que fazer hoje a minha saída é ir ao médico porque eu tenho que conversar com ele pra entender o que tá acontecendo e tentar encontrar uma solução pra eu melhorar pra ajustar essa medicação hoje eu tenho que ir lá pro hospital e esperar e aguardar porque eu tenho que fazer o meu tratamento isso é prioridade porque é só com isso que eu vou então conseguir alcançar as outras coisas não hoje o que eu tenho que fazer é conseguir convencer alguém ou falar com alguém negociar com alguém ajuda pra me acompanhar pra eu sair com o cachorro ou hoje eu preciso convencer alguém conseguir um aliado conseguir alguém pra comprar as coisas que eu quero cozinhar pensa no hoje hoje ai mas eu quero arrumar minha casa porque a minha casa tá mas hoje não tá dando eu não vou conseguir faxinar a casa toda não mas eu consigo limpar essa prateleira hoje eu consigo limpar essa prateleira ótimo é o passo do dia é o passo que te aproxima do seu objetivo é a sua vitória do dia e ai você fez e isso é fundamental fundamental comemore quinta coisa comemore realizou comemora não eu tô me organizando essa semana porque o meu objetivo essa semana o meu objetivo pra agora é conseguir ir na festa do meu sobrinho tô inventando aqui uma coisa tá então o que eu tenho que fazer pra isso eu tenho que descansar eu tenho que olhar cabelo unha roupa enfim tá então que dia eu vou fazer cada coisa primeiro eu vou fazer isso depois eu vou fazer aquilo depois eu vou organizar aquilo ah mas eu não consigo mais ir de salto não se compara lembra da primeira dica não se compara você vai tá linda de rasteirinha linda mas você vai a sua vitória você vai foi fez comemora comemora caramba sabe as vezes eu converso com pessoas que falam assim pra mim ai eu não aguento fazer mais nada o que você fez hoje ai eu limpei a casa eu fiz comida eu cuidei dos meus filhos ai eu fiz não sei o que ai não aguento fazer mais nada nossa você fez coisa beça pra caramba valorize o que você faz sabe eu valorizo assim ai eu consegui fazer o meu emocional eu consegui fazer a minha meditação eu ajeitei a casa e ajeitar a casa é uma coisa bem simples ai eu tomei banho tá na minha lista de prioridades do dia tomar banho sozinha consegui comemora aprende a comemorar aprende a comemorar a sexta coisa que você precisa assim que é uma dica que é fundamental assim não usa a minha astenia como desculpa não se acostume não crie o hábito porque isso vira hábito reclamar vira hábito ficar angustiado com a vida vira hábito dá um trabalho danado gente dá um trabalho danado ficar reclamando não sei o que usa essa energia que você está usando para isso para olhar o outro lado para pensar o que você está aí para pensar o que você pode fazer para pensar o que você ainda consegue fazer sabe se você lida com alguém com minha astenia outro dia eu estava conversando com uma pessoa que lida comigo eu tenho minha astenia e ela estava lamentando porque eu não consigo mais fazer aquilo porque ficar triste que me vê assim porque não sei o que porque eu lamentava porque eu não ajudo mais nisso ou naquilo porque sabe que a Eliane está sobrecarregada que é muito triste porque você conseguia fazer agora você não consegue porque antes você e eu virei e falei assim uou foi com calor não foi ou não o ministro foi assim oi tudo bem você tem razão você tem razão de sentir essa tristeza eu compreendo que você sinta essa tristeza entendo que você sinta essa tristeza mas olha só olha pelo outro lado eu tirei a fralda eu estava de fralda um tempo atrás eu estou tomando coisa sozinha eu estou aqui eu consegui sair eu estou aqui com vocês sabe não entra nisso não não me atola com esse tipo de coisa não com esse tipo de energia pesada não a gente não pode ignorar que tem a doença eu não ignoro que tem a doença sabe as pessoas falam falam assim não eu tenho nossa mas você fala sempre disso é eu convivo comigo e eu não posso me esquecer não não dá pra esquecer ela me lembra se eu esquecer ela me lembra então eu convivo com ela mas eu não vou deixar isso me paralisar e eu quero viver coisas boas então vamos lá não use não entre com esse hábito de reclamar de só olhar o lado ruim a gente tem dias que para e olha eu tenho uns vídeos aqui reclamando inclusive olha e fala nossa é horrível é assim é assado a pessoa não entende o médico isso as pessoas isso a sociedade aquilo a minha estenia isso o mundo aquilo e acabou é isso aí agora vamos lá terminou vamos em frente vamos em frente sabe vamos em frente não dá pra gente ficar remoendo isso muito tempo vamos trabalhar em cima daquilo que a gente tem do que a gente pode fazer da melhor forma e não usa como desculpa a minha estenia precisa ser a razão pra você fazer as coisas e não a desculpa pra você não fazer não é justamente porque você tem a minha estenia que você está conseguindo fazer isso que pode parecer pouco pros outros pra sociedade e pros seus olhos do passado pra quem você era do passado mas pra quem você é hoje nossa é muita coisa então comemora comemora que é a dica anterior e não usa como desculpa e a sétima e última dica é que você não se aborreça não se tortura não se flagele não sabe pega o chicote não com o dia ruim todas as pessoas tem dias difíceis todas as pessoas tem dias ruins isso é pra todo mundo pra gente que tem a minha estenia talvez em alguns períodos seja mais frequente esses dias mas ok não se tortura com eles não se chateie porque hoje você não conseguiu dar o passo que você queria amanhã você compensa ou não vai devagar e lembra sabe isso tem um método americano que é muito engraçado que é baby steps passos de bebê aqueles passos pequenininhos aos poucos e aí é com isso que você ganha a capacidade de desenvolver a marcha e eles falam isso pra várias coisas de fazer mas lembra disso lembra é um passo de cada vez é uma coisa de cada vez você está vivo tem tempo calma não fique se comparando com os padrões da sociedade com os padrões dos outros com os seus próprios baixa a expectativa não no sentido não no sentido de eu não posso esperar muito não pra sua realidade essa é a minha realidade é isso que eu posso fazer e eu vou me alegrar nisso porque foi esse dia que me foi dado a viver foi esse dia se você acredita em Deus como eu que o Senhor nos deu pra viver e é nele que eu vou viver e é fazendo o melhor que eu posso e a minha razão de fazer o melhor que eu posso é porque eu tenho a minha astenia e eu sou capaz de fazer apesar da minha astenia então se alegre com isso fique feliz deu pra fazer legal ah mas antes eu trabalhava 12 horas hoje eu não aguento trabalhar 6 e ok eu tenho duas opções eu posso sentar e me lamentar porque eu não sou mais aquela profissional eu não consigo mais eu não pego um ônibus eu não consigo me locomover eu não sei o que eu posso fazer isso e há dias que eu paro e falo caraca por que isso por que isso mas eu não deixo ficar muito tempo não permita ficar muito tempo nessa situação nesse estado busque reagir porque se a gente entende como a minha astenia funciona como eu posso ter uma vida com a minha astenia convivendo com ela e quais ferramentas que já inventaram que eu posso utilizar a meu favor pra aumentar a minha capacidade pra aumentar a minha possibilidade de realizar coisas eu vou realizar coisas e você também vai mas não desista e lembra um dia de cada vez um passo de cada vez uma hora de cada vez a gente fraqueja porque a gente é humano normal mas respira medita não se compara estabelece um objetivo pensa nos passos pensa no passo daquele dia comemora não use a minha astenia como desculpa mas como razão pra você fazer as coisas e não fica ansioso angustiado ansiosa angustiada pelo dia que é mais difícil eles vão existir mas é por isso que a gente está aqui porque a gente passa por eles eles passam e dias melhores vêm e a gente tem que estar pronto pra aproveitar e pra viver da sua melhor forma a sua melhor maneira de viver não é a minha não é do outro não é da sociedade a sua melhor performance não é a performance que a sociedade impõe que o outro impõe que eu imponho que você se impunha é a sua melhor performance hoje você precisa estar pronto pra fazer e pra isso você não pode ficar neurotizado com o dia que é mais difícil um dia de cada vez um passo de cada vez e vamos que vamos obrigado por você ter assistido eu espero que tenha sido útil essa reflexão se você ainda não se inscreveu no canal do youtube se inscreve se você está assistindo no facebook curte a página do facebook me segue no instagram que eu estou colocando vídeos agora toda semana sobre minha astenia e assuntos ligados à minha astenia deixe o seu comentário o seu like que isso sempre ajuda ao trabalho que eu estou fazendo e é claro a crescer o canal e alcançar mais pessoas essa mensagem muito obrigado mais uma vez por você ter assistido um grande abraço se cuida fica bem e até o próximo gente eu estou soando todas nossa mas aí já está dando para dar uma docinha já está menor a energia mas ó orados o pau e até o próximo